É pra sair do chão que o coro vai comer Gabrielzinho cedei çam Vai, 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 vai不會 relaxando Vai, 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 vai аliminando Vejo que te enrolla a paulhaai sua inteira a casa SE Atenção, Alves! Olha, um cabaco dosguinho! Então vai, 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 vai ciascana, vai, vai VENACILADO! Vai, 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 vai ciascana, vai, vai, vai Ciascana, vai, vai, practicingando wait! Então vai, 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 vai ciascana, vai, 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 vai Ciascana, vai, vai, Vai CISANRO! Vai, 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 vai CISANRO! Quem gostou grita ui Atenção Chupa bem Tira o pé do chão e vai assim Então chupa, chupa, chupa Bota na boca de chuva Chupa, chupa Bota na boca de chuva Chupa, chupa Bota na boca de chuva Isso, isso Isso, isso Bota na boca, isso Bota na boca, isso Salve, salve amanhã Sou a minha família Eu quero você ver Dizem que foi feito Só para as novinhas Mas não as velhas também O pagode é massa Mas não as velhas também Tira o pé Grita chupa, chupa Isso, isso, isso Bota na boca, isso Isso, isso Bota na boca, isso E aí Quem quer fazer o quadradinho de quadro aí? Pra ficar bem gostosinho, então faz o quadradinho A novinha vai pro pagode com a cara de danada Eu abro a mão e ela fica amorizada A novinha vai pro pagode com a cara de danada Quem tá soltando sai do chão Ela fica amando no carro e mewingou como tu E me chama assim Vem, vem, vem Isso bem A entertaining rapaziada escurira Não faz o quadrado Então, não faz o quadrado pra mim Não faz o quadrado pra mim Não faz o quadrado pra mim Então Então, não faz o quadrado pra mim E aí Igor, gravações.net Não faz o quadrado pra mim Ei tá, ou faz o quadrado pra mim Tá, ou faz o quadrado pra mim E aí Pedra de um, pedra de um, pedra de um Pedra de um, pedra de um Ilha, pode Pra ficar mais bonitinho Pra ficar mais bonitinho, então faz o quadradinho A novinha vai pro pagode com a cara de danada Eu abro a mala e ela fica poriçada A novinha vai pro pagode com a cara de danada Atenção camarote, sai do chão, vai! Ela bota a mão no carro, e vindo como ele chala assim Vem, vem, vem! Vem aí, bariça e cabra! Isso, vêm! Go, 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 go! Faz o viés! Então faz o quadradinho pra mim Então, faz o quadradinho pra mim Faz um quadrado pra mim E quem gostou faz o quê? É por isso que eu amo vocês, meus amores Adorei! Malha, perna, bunda e peito Uh, paulicuras também Pintar magando pro verão aí Se tu quer ficar gostosa, entra com a solução Vai ter que ir pra cada dia, pra fazer o seu ação Só tem uma condição, vai ter cheiro perto do chão Vai, 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 vai! Malha, perna, bunda e peito Malha, perna, bunda e peito Tá ficando aquele show Vale a perna, bunda e peito Vale a perna, bunda e peito Tá ficando aquele show Vale a perna, bunda e peito Vale a perna, bunda e peito Agacha, malvinha Tá ficando aquele show Na cumpra, tá na malhação Você vai ter que fazer Agachamento, agachar Agachamento, agachamento Agacha bendi a goedne Mare turning Albe a berna-bunde Gabrielzinho CD 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 Gabrielinho Gabrielzinho CD 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 Gabriel Gabrielzinho CD Gabrielzinho CD Gabrielzinho CD Gabrielzinho CD Gabriel 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 Gabriel